Olá, bem-vindos a mais um vídeo curtinho. Eu estou agora aqui no intervalo das minhas tarefas e vou aproveitar para fazer um vídeo para vocês, em que o tema deste vídeo vai ser responder às vossas perguntas sobre se é possível vocês fazerem trabalho como youtuber ou como content creator, em geral, criador de conteúdos no Japão, e se por causa disso podem ir para o Japão mais cedo a partir de já. Realmente, como vocês devem ter visto nas notícias, abriu para trabalho, abriu para estudo, abriu para vários tipos de visa mais cedo do que abriu para os de turismo e, portanto, as pessoas começaram a perguntar, existe alguma maneira de eu entrar no Japão antes de abrir para turismo e uma das uma das questões, ou várias das questões vinham neste sentido. Posso ser youtuber, se eu posso ser content creator, se eu posso ser blogger, vlogger, etc, no Japão. Vocês podem, poder podem, agora a questão é como, exatamente. Portanto, eu vou-vos dar informações detalhadas, tenho aqui a minha informação, tive que arranjar uma consultoria a nível de direito de trabalho no Japão para fazer isto, mas é para isso que eu sirvo para responder às vossas perguntas. E pareceu-me particularmente relevante, uma vez que eu, por exemplo, em particular, não estou no Japão neste momento porque não se reúne as condições para estar. Porque, tecnicamente, se mexesse alguns cordelinhos e investisse um bocadinho a nível financeiro, até podia já estar. Mas lá está o investimento financeiro por trás, que é preciso. Às vezes pode não ser para todos, ou podem achar que não vale a pena fazê-lo no agora. Portanto, eu vou esclarecer exatamente como é que vocês podem. Questão número 1. É possível entrar no Japão e permanecer no Japão sendo youtuber? Por exemplo, fazendo vídeos para o YouTube ou produzindo conteúdos para um vlog ou outra coisa? Sim ou não? E como? Então, a resposta a esta pergunta é sim, tecnicamente é possível, desde que vocês obtenham um visto em particular que se chama o Business Manager. Este é um tipo de visto que só existe desde 2018. E eu já falei neste canal desse visto. Então, há alguns vistos como o Working Holiday, o Business Manager, este aqui. Vários vistos entram em vigor a determinada altura e às vezes deixam de entrar em vigor ou continuam em vigor. O Business Manager entrou em vigor em 2018. É relativamente recente quando nós pensamos na história dos patriados ou pessoas que escolhem mudar-se para o Japão, mas é possível obter este visto. Têm que pedir nas embaixadas do Japão, dos respectivos países, têm os seus critérios para ser obtidos. O que é que é preciso para este visto e o que é que ele representa? Que tipo de atividade é que vocês vão exercer? Portanto, é preciso estabelecer uma empresa que esteja registada no Japão. A pessoa que obtém este visto de Business Manager tem que ser o principal responsável por essa empresa e garantir 100% do seu capital líquido, que é um valor em banco, um valor em numerário, não em assets, senão em investimentos ou imobiliário, etc. O modelo do Business Manager Visa foi criado realmente só em 2018, mas não limita a área de atividade. Este é um ponto favorável deste tipo de visto, porque todos os outros vistos da área de trabalho, ou que são vistos para circunstâncias de trabalho, ou que podem trabalhar no Japão, ganhar dinheiro, descontar, etc., limitavam muitas áreas de atividade e este não. Portanto, vocês têm que estabelecer a empresa no Japão. Podem ser, por exemplo, uma empresa de administração de alojamento local, estilo Airbnb, de importação-exportação, de consultoria diversa, de criação de conteúdos multimédia, e aí entra o nicho blogger, vlogger, youtuber, etc. Note-se que esta empresa tem que ter sede fiscal no Japão, o seu escritório tem que ser uma propriedade comercial, não pode ser a casa própria de uma pessoa, e tem que ter, pelo menos, um outro funcionário a tempo inteiro, que normalmente as pessoas resolvem isto contratando um contabilista slash administrador a tempo inteiro, que já conta como o outro funcionário a tempo inteiro, e que é a pessoa que vos vai ajudar depois também a declarar os rendimentos e a tratarem dos impostos no Japão e do vosso próprio seguro de saúde e do seguro de saúde do outro funcionário, que é obrigatório terem o seguro de saúde que está contratualizado com o governo do Japão. O valor que vocês têm que investir para terem este sítio onde é a sede da vossa empresa é um valor que vocês também devem ter em conta neste caso, porque os sítios são mais caros numas prefeituras, mais comportáveis noutras e assim por diante. Eu vou continuar este tópico no próximo vídeo, portanto saltem para o próximo vídeo e vejam o resto deste tópico. Tchau, tchau.